e aí casa nova olha e os produtos também que beleza e agora ficou mais bonito e olha rapaz o que vem atrás vai embelezar mais ainda né Parabéns show de bola viu e a Rosângela tudo bom Rosângela é isso aí gente enfim olha legal o pessoal hoje primeiro dia ainda acabou colocando os veículos ali na na quadra de esportes mas acredito que isso não vai mais ocorrer a partir da próxima quarta-feira até porque ali fica um espaço amplo o pessoal também brincar correr quando passar essa pandemia vai ter também o pessoal que joga o seu basquete ali quer dizer olha um ambiente lindíssimo lindíssimo centro municipal de comercialização hoje quarta-feira 8 de julho de 2020 primeiro dia a gente vê ali o Toninho vereador Jessé Ferreira da Silva líder do PSDB na Câmara também presente aqui enfim momento de muita alegria eu acho difícil esse momento não ser unânime eu acho difícil ter alguém triste diante dessa nova empreitada desses guerreiros aí da agricultura familiar beleza e o espaço gente é lindíssimo também ó nós vamos ter toda a praça Oscar Zandavale tudo bom toda a praça Oscar Zandavale e próxima biblioteca municipal que vai poder ser muito bem utilizado com a presença das famílias mundonovenses é isso Jandaia Caetano para TV Sobrinha MS mais conteúdo para a sua vida